5, 6, 7, 8, 9, 10... 1, 2, 3... Vamos lá. Contagem, vamos! Todo mundo a postos, vamos começar a transmissão online. Quando tiver aparecendo aqui, todo mundo grita, pate palmas... E vamos nessa. Jimmy, é com você. Everton. Faz o ok, quando a gente tiver online ali. No canal Luz Laboratório. Já, já, eu compartilho. Se fuxipar, se fuxipar. Minha gente, boa noite a todo mundo. Estamos aqui reunidos nesse evento maravilhoso. Evento A Luz em Cena, encontro das artes cenográficas em sua 11ª edição. Quem está no presencial é a terceira vez que está ouvindo isso. Vocês que estão no online, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Mas tem a coisa da acessibilidade, né? O pessoal que está aqui, a gente tem que pensar quem está lá no online, né? Então, a gente tem que repetir tudo de novo. É isso aí, minha gente. Então, ó... Seminário de Pedagogias e Poéticas Cenográficas, realizada de 28 a 31 de agosto de 2023, no Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. É uma realização do programa de extensão Luz Laboratório, que é Laboratório Universitário de Tecnologias Cenográficas e da revista A Luz em Cena. Gente, eu quero dar só um recado para as pessoas que estão no presencial, que a gente esqueceu de falar. O QR Code, para a lista de presença de todas, para a emissão dos certificados, da participação de vocês, ele está ali, iluminadíssimo na porta. Então, é só vocês entrarem nesse QR Code, preencherem as informações, que automaticamente o certificado das atividades que vocês preencherem serão emitidos e enviados para vocês. Agora está muito chique e tecnológico essa emissão de certificado. E você que está online, pegue o primeiro voo, venha para cá, escaneie e ganhe o certificado também. Ainda dá tempo. Bom, começamos a nossa conferência agora. A nossa conferência é Animando as Coisas com Luz, da professora, doutora Cristiane Grazioli, da Universidade de Pado, na Itália, com tradução da Cláudia Venturi, da PPGAC, da UDESC. Para quem não conhece a Cristiane Grazioli, ela é PhD em História do Drama e Artes Performáticas pela Universitat Catolica del Sacro Core, em Milão, na Itália. Atualmente é professora... Em Padoa? Ó, me passaram Milão, mas é em Padoa. Atualmente é professora associada do Departamento Linguística e Estudos Literários na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Padoa, onde atua como pesquisadora desde 2005. Também exerceu atividades docentes nas universidades de Valladolid, Paris, Lille e Montpellier, na França. Segundo os organizadores, sua pesquisa é significativa e fornece uma contribuição inovadora e original aos estudos teatrais. Com vocês, Cristiane Grazioli. Obrigado. 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 Esse está funcionando. O do bastão não pode, porque do bastão vai ser para a pergunta de vocês. Vamos lá, vamos mudar aqui. Esse, Alô, está falando. Agradeço pela quarta vez por este convite. Soprattutto porque eu tenho a oportunidade aqui de encontrar também colegas e amigas que já conheço, de conhecer de novo. E também tive a oportunidade de ver nesta bonita apresentação a expressão de uma comunidade de profissionais e de apaixonados da luta e das artes performativas, que me tem muito colpido. A memória não vai tão longe assim, né? Então, sobretudo, de ver alguns amigos e encontrar essa comunidade, resumindo, de pessoas que trabalham, que são tão colaborativas. Bem, animar as coisas com a luz. Não se vê, mas, talvez. Animar as coisas com a luz. A proposta dessa palestra veio também de uma colaboração que teve com a revista Ordimento sobre esse assunto. É uma pesquisa que ainda está em construção e que, de vez em quando, ainda vai acrescentando, aprofundando a pesquisa. Então, nos próximos dias vai ter um curso com o Paulo Ballardini sobre a marionetização e a humanização da marionete. Um tema que já implica a metamorfose, a transformação, o processo de mudança e a luta pode ser um dos meios fundamentais para isso. É um tema que já engloba a transformação e a metamorfose e que a luz vai colaborar nesse processo. Eu escolhi para essa palestra um abordagem ampla. Então, vai ter vários exemplos. Então, não aprofundaremos as coisas em análise, mas preferirei dar uma panorâmica, um espectro de tantas possibilidades. Então, não vamos aprofundar nenhum detalhe, mas dar um aspecto mais amplo. E se alguém for participar do curso, é a oportunidade de fazer esse aprofundamento e fazer as perguntas, onde ela vai poder esclarecer o tema. Animar as coisas com a luz é esse percurso de estética e de marionete que é também o âmbito de pesquisa dela com a luz. Alguma pergunta, alguma das perguntas que a gente pode colocar é como o criador ou o demiurgo influencia nessa figura da marionete. Mas existem também alguns pontos concretos da figura do animador e nessa relação com a luz. E também, como alguns gêneros de espetáculo, eles utilizaram essa relação. Na minha pesquisa, me movo sempre tra reflexione teorica e prassi-scenica e cerco de metter em relação as duas coisas, assim como tra tradição, que para mim é sempre presente, tradere quer dizer transmitir e, então, se está no presente, e o contemporâneo. Ela se move sempre, é porque acaba ficando muita coisa, eu não memorizo. Então, se move sempre entre a tradição teórica e a teoria e a prática e entre a tradição e a criação contemporânea. Um motivo muito interessante desse encontro entre a figura e a luz, que vamos aprofundar nas aulas dos próximos dias, é avicinar esse argumento do ponto de vista da dramaturgia, e, então, ver no específico como o personagem pode ser influenciado pela concepção da luz, ou seja, se tornar de luz. E ver mais de perto como o personagem pode ser influenciado pela luz e ser criado com a luz, ser um personagem de luz. Andaremos a falar de presença e ausência. Falaremos de presença e ausência. Todo esse âmbito de pesquisa, que, obviamente, não apresento aqui por inteiro, há de etapas cronológicas, possui algumas etapas cronológicas, em particular, o passagem entre 700 e 800, em parte, a passagem entre 1700 e 1800, que é fundamental para a prática e a estética da luz. E, depois, nos dirigimos para entre 800 e 900, e a estética do simbolismo. E as avanças histórias, para mim, a cula de tudo o que é venido depois. A avanças histórias, que é o berço de tudo aquilo que veio depois. E o teatro contemporâneo. E o teatro contemporâneo. Eu comecei a me ocupar de esta convergência em um artigo pela revista Puck. Ela começou a trabalhar com essa convergência para um artigo da revista Puck. E se intitulava, appunto, Attores de Luce. Que sintetizava os atores de luz. Ela tinha apenas publicado sobre a história da iluminação cenica, luz e sombra. E, depois, uma outra ocasião foi a Poetica da Illusão, que foi publicada na França. Sucessivamente teve a Poetica da Illusão, que foi publicada na França. E, como eu disse antes, esse convite da parte de Berilo a publicar por ordimento sobre esse tema. E, enfim, como ela dizia antes, o convite de Berilo para publicar no ordimento sobre esse tema. Continua os aprofundamentos. Um deles é... Estas são todas panorâmicas. Aqui, invece, tem um fundo sobre um artista preciso. Então, tudo isso é meio panorâmico. E aqui tem um artigo sobre um artista, mais precisamente. Que se chamava Mario Ricci, um italiano de la ricerca dos anos 60. Que se chamava Mario Ricci, um italiano das pesquisas dos anos 60. Que inicia trabalhando com Michael Meschke, quindi com le marionette, e, però, poi, se dedica proprio à la ricerca sulla luce. Que começa trabalhando com... Meschke. Michael Meschke, um marionetista svedese, muito noto. Que é um marionetista. Deixo essas pronúncias para quem sabe fazer melhor. E, depois, se dedica à la ricerca sulla luce. E, depois, ele vai se dedicar só na pesquisa pela luz. Com a luz. Não me soffermo su questa imagem, però, voglio citare questo spettacolo magnifico, recente. Ela não vai se parar muito tempo nessa imagem, mas gostaria de mostrar, falar desse espettacolo magnifico, recente. Porque é um dos tantos exemplos possíveis de como o teatro contemporâneo remete em jogo dispositivos da história da iluminação. Porque é um exemplo de como o teatro contemporâneo pode colocar em jogo os dispositivos dos séculos passados. em particular a fantasmagoria, em particular, a fantasmagoria. Partimos das palavras. A palavra animar é obviamente fundamental. Vamos começar pelas palavras. E a palavra animar é fundamental neste sentido. Mas, antes de chegar ao animar, se pode falar muito de etimologia e dos significados de luz, mas, quero recordar aqui só duas possíveis radícias. Poderíamos falar sobre muitas possibilidades das origens da palavra luz, mas ela quer colocar apenas duas possíveis raízes. O greco leucus, brillante, bianco. Do greco leucus, brilhante ou branco. E fossa que, em origem, leucus, na enciclopedia italiana, trecani, não indica só a luz, como mezzo per vedere, mas também a luz que emana veridade raggiunta tramite a conoscenza. Não indica somente a luz como meio para ver, mas também a luz que emana a verdade atingida através da consciência, do conhecimento, que é da enciclopedia trecani. Possamos intraveder aqui implicitamente uma potencialidade dramatúrgica. Que é onde nós conseguimos ver uma potencialidade dramatúrgica. Então, não é um caso que fosse que fosse seja a raiz de tante parole que indicam espressiones artisticas como fantasmagoria, fotografia, fantasma, fantasia, etc. Não por acaso fosse a origem de várias palavras artisticas como fantasmagoria, fotografia, fantasma, fantasia. Um minuto para a imagem que ela escolheu para abrir esta palestra. Esta imagem é de Man Ray que é um utensílio da cucina mas se intitola L'uomo. Esta imagem é um objeto de cozinha mas se intitola o homem. E, neste caso, a luz ou ombra conferirão uma antropomorfização do objeto. Neste caso, a luz com a sombra ela constitui uma antropomorfização do objeto. Eu escolho porque eu trabalho muito sobre assonâncias entre artes visíveis e teatro. Ela escolheu porque normalmente ela trabalha com essa assonância entre artes visíveis e o teatro. E também entre arte visível e marionete. E também entre arte visível e marionete. E também porque pertencem a aquele período decisivo que são as avanças históricas. E também porque pertencem a esse período decisivo que é o período histórico. em outros apontamentos da próxima semana refletiremos sobre essa recorrência dos anos 20. Hoje estamos exatamente um século ou menos um século depois do grande período das avanças. Nas anotações para a próxima semana vamos ver também essas coisas que já estão há um século daquele período da avanças. Esta imagina mette também o acento sobre a matéria ou o objeto mas a matéria e, portanto, a interação da luz com a matéria e a sua drammatização. Esta imagina também acentua a matéria e a interação da luz com a matéria e a sua drammatização. Se direi normalmente a luz anima mette em vida o que não é vivo que é inerte morto. A luz coloca em vida o que é inerte o que não é vivo o que é morto. Mas já aqui voglio colocar em discussão esta afirmação. Porém, aqui eu já quero colocar em discussão esta afirmação. E isso tem muito a ver com a reflexão contemporânea sobre as figuras e as marionetas. E tem muito a ver com a reflexão sobre a figura e sobre as marionetas. Aqui estamos na triennale, uma das manifestações de design e de projetização mais importantes na Itália, a última de 2022. Na triennale, uma das manifestações mais importantes na Itália de 2022. E nesta instalação chegando a pensar que a matéria possa pensar. Chegando a pensar que a matéria também possa pensar. E isso é a base de estudos científicos sobre a celulose como organismo vivente. e chegando a uma esplêndida instalação com fios. parola e chave emblematicos. Um é Neidler, o texto de Beckett, que coloca em cena o espaço voo de luz entre uma porta que se move uma soia. Vai dar dois exemplos muito rápidos. Esse é Neidler, de Beckett. E o outro é Symfony Fantastique de Basile Twist. Symfony Fantastique de Basile Twist. E se trata de animação de tessos mostrados na água graças à luz que a gente acquista essa propriedade metamorfica e luminosa. Animação de tessos colocados na água que graças às luzes assumem essa função metamorfosa. Em todos esses casos entendemos o sentido dessas opções se consideramos que em Beckett entendemos o sentido da obra se consideramos que em Beckett temos uma dramaturgia que nos presenta as possibilidades da marioneta contemporânea, ao menos do pensamento de uma marioneta contemporânea. temos uma dramaturgia que nos leva a pensar na impossibilidade da marioneta contemporânea. E, a meu aviso, se capisce o trabalho sobre a sinfonia fantástica e ele é um grande virtuoso da marioneta. do pensamento do pensamento Claro que não vamos ler, mas basta lembrar que sempre tem essa questão do animar, como dar a vida. Venir à luz. Trazer à luz. Nascer. Nascer. É uma parentela semântica que se dá em muitas línguas, em italiano, em francês e em português. E existe um parentesco semântico em várias línguas, como no italiano, no francês e no português. Paro um pouquinho nessa definição do Dizionário da Academia Francesa. Em particular, sobre os exemplos que dá esse verbete do Dizionário. Dá o exemplo do mito do Pygmalion. Do exemplo do mito do Pygmalion. Em que o escultor consegue animar uma estatua. Em que o escultor consegue animar uma estatua. E depois escreve que o romancista anima os seus personagens. Aqui também podemos pensar em uma dramaturgia e na... Em colocar em cena um personagem em uma dramaturgia. O mito do Pygmalion é interessante no nosso contexto. O mito do Pygmalion é interessante no nosso contexto. É esse que forse é o quadro mais celebre que o retrai. Esse talvez seja o quadro mais celebre que o apresenta. É interessante ver que compaiono duas máscaras, a tragica e a comica. É interessante perceber que aparecem duas máscaras, a tragica e a comica. E na descrição do Ovidio sabemos que a carne da estatua muda de cor. E então é um efeito de luz que a traz para a vida. Casualmente, eu encontrei na internet um artigo de essa estudiosa Alice Loxton. Ela encontrou na internet um artigo dessa estudiosa Alice Loxton. Que observa como é colocando Galatea na estatua em um pedistal. Que observa como colocando Galatea em um pedistal. É como se ela colocasse sob uma luz, um spotlight em um contexto teatral. É como se colocasse sob uma luz um spotlight em um contexto teatral. Este mito de Pygmalione é analizado em modo excelente da Maurizio Bettini, um estudioso de filologia clássica. O mito de Pygmalione é estudado por Maurizio Bettini em um capítulo que se intitola Amores Incredibili, no retratto de Amante, o título do texto. O título do texto é Amores Incríveis. E é interessante que, nello stesso volume, Bettini se soffermia também sobre o mito de Butade. E no mesmo volume ele também apresenta o mito de Butade. Cioè, aquele mito raccontado da Plinio, o Velho, segundo que as imagens ou a pintura nascem da traccia de um ombro. Um mito contado por Ovidio, o Velho, que fala de como... Plinio. Plinio, o Velho, que fala de como a pintura nasce do traço de uma figura, da sombra de uma figura. E, de novo, a luz na forma da sombra, fazendo nascer uma figura. Outra imagem. L'ombra, naturalmente, é um universo esterminado, e é aquele genere espetacular que, evidentemente, mette insieme e coniuga as marionetas, as figuras e as práticas de iluminação. Então, a sombra é esse universo que coloca em cena a luz, as marionetas e o universo da ação. Aqui eu quero citar um artista não propriamente teatral, um artista visivo. Eu quero citar um artista que não é propriamente teatral, é um artista de arte visual. Christian Volteschi, scomparso, purtroppo, recentemente. Que é falecido recentemente, infelizmente. Que, desde 1985, inizia a sua instalação de teatro e sombra. Que, a partir de 1985, ele começa essa instalação de teatro e sombra. Esposta, mas sempre em espaços espositivos, e, então, o observador percorre o espaço, se trova immerso dentro a este teatro do ombro. Sempre em espaços de exposição. Então, a pessoa se encontra immersa nesse espaço de sombras. A partir daquele momento, ricordo solo o fato que Bolteschi ha collaborado spesso con Jean Calman, então, um dos maiores design designers. Então, a partir daquele momento, ele sempre collaborou com Jean Calman, que é de arte e design. E toda a obra de Bolteschi mette em cena, evidentemente, figure. Se confronta com o doppio de um humano e com os fantasmas de um humano. Toda a obra de Bolteschi leva para a cena figuras como o duplo do humano e fantasmas de humanos. Proprio a partir do momento em que crê os seus teatros do ombro, sua obra não é mais iluminada do esterno, mas é auto-illuminada. A partir do momento em que ele começa a trabalhar com sombras, sua obra não é mais iluminada do esterno, mas ela é auto-illuminada. E essa imagem é uma das suas últimas mostras, em 2019, é evidente a parentela com o mundo das figuras. Toda a obra de Bolteschi se confronta com a ideia da morte e da memória. Toda a sua arte se confronta com a ideia da morte e da memória. Vamos dar um salto e vamos falar do primeiro, que talvez seja o primeiro que coloca em cena a morte como personagem. Em um drama que se chama drama para marionete, é Materlink com a intrusa. É uma grande síntese que proponho, mas são nomes da mesma tempéria cultural. É uma grande síntese que ela propõe, mas sei que são nomes do mesmo período temporário. E nos últimos anos em que Materlink elaborou a sua conceção da marionete, Apia escreve as grandes coisas que conhecemos sobre a estética e a prática da luz. E quando Materlink cria essa ideia da marionete, Apia escreve sobre a estética da luz. E da ele vem, como muitos de vocês sabrão, a definição de luz ativa em relação a essa faculdade de animar as coisas da luz. E é deles que vem essa ideia de luz ativa, com a ideia da luz animar as coisas. Em Apia, o elemento emblema, digamos, de esta animação do inanimado é a escala. Em Apia, o elemento da animação é a escala. Orquestrada, apunto, da luz, do ritmo da luz da sombra. Que é orquestrada exatamente pelo ritmo da luz e da sombra. Proprio como Craig, no progetto Steps, o gradinho, a escala. Exatamente como Craig, no progetto Steps, o degraus, a escada. Fa da escala, a arquitetura, o vero personagem drammático e o escreve ele próprio. Craig, Apia e Materlink são nomes muito conhecidos na história do teatro. Menos conhecidos, é um autora com quem eu trabalhava muito, que é Rainer Maria Rilke. É famosíssimo como poeta, mas muito menos como homem de teatro. Menos conhecido, que ela trabalhou também muito, Rainer Maria Rilke. Mais conhecido como poeta do que como autor de teatro. Nel mesmo ano, no final de 1800, ele escreve, vamos lá ver se é a tradução. Como se, no elenco dos personagens... Está escrito, né? Então acho que fica mais fácil. Se fosse um armadio, um espectro, um sonho e tante coisas mais sottilas e ainda mais discreta. Nela vida, tudo tem o mesmo valor. E uma coisa não vale menos de uma palavra, de um profumo, de um sonho. Essa paridignidade deve impor-se também ao teatro. Então, não só as coisas, mas até as coisas imateriais, como o perfume e o sonho, que se tornam coisas dramatúrgicas. Não são as coisas, mas as coisas imateriais, como o perfume e o sonho, que se tornam coisas dramatúrgicas. Não só, Maria Rilke, que se é confrontada a longo com as marionetas. Não apenas Rilke, que trabalhou a fundo com as marionetas. Parlando de personagens em cena que não conseguem encontrar uma comunhão. Boa, obrigada. Scrive que são como marionetas, que os filhos são manovrados de mãos diferentes. São como marionetas, cujos filhos são manipulados de mãos diferentes. Só quando uma única mão lhe move, lhe investe dall'alto, uma comunidade que lhe faz agir. Mas Rilke é também o autor de um ensaio magnífico que se intitola La melodia das coisas. É o autor de um ensaio magnífico que se chama La melodia das coisas. Melodia é, ao mesmo tempo, essa amálgama que unisce as presenças cênicas. Mas também a atmosfera luminosa, como a pintura que Rilke estuda. E dá o compito ou a potência de unir as coisas. As coisas que possam ser as presenças humanas, mas também objetos. E a tarefa de unir as coisas que podem ser também figuras humanas como coisas. Essa é uma grande família que tem a ver com animação e animar. Há também o animismo. E esse é um território que hoje quem se trata de marionete está considerando. E esse também é um território que quem trabalha com marionete está considerando. É ligado também, neste caso, ao território da Magie Nouvelle. Aqui se trata de Veronique. É ligado também ao território da Magie Nouvelle. E que possamos, com um outro salto pericolado. E que podemos, num outro salto arriscado. Connetter as credências consuetudem da antiguidade. Com as crenças da antiguidade. Em particular, este é um caso estudiado por Maurício Bettini. Este também é um caso citado por Maurício Bettini. Crepereia Trifena era o nome dado a esta estatua de marmão. Antiga, que foi sepultada junto com a sua proprietária, uma criança, uma menina. Então, tinha um hábito, uma usância de doar esta boneca às mulheres virgens, doar esta boneca à Virgem, à Vênus. Mas essa menina morre jovem, antes do matrimônio, que seria quando doaria. E, então, a sua companheira, que seria o seu duplo, é sepultada junto com ela. É curioso que ela tenha sido encontrada em 1889, que é o período que nos interessa neste estudo. Maurício Bettini, neste estudo, em um capítulo que se intitula Pupa, que é boneca, instaura esta relação entre a bambola e a pupila. Então, ele coloca essa relação entre a boneca e a pupila. A pupila, que é aquele espelho que reproduz no nosso occhio uma pequena bambola, uma pequena marioneta. Um espelho que reproduz no nosso olho uma pequena boneca, uma pequena marioneta. E Bettini cita o fato que, em Homero, glene, esta parola, significa occhio e também bambola. E ele cita que, em Homero, a palavra glene significa olho, mas também boneca. Então, o Bettini, ele liga o fio, o duplo fio, a luz preziosa dos olhos de uma boneca, a imagem e o duplo da sua proprietária. Agora, nós sabemos que os olhos, em muitas tradições, são o espelho da alma. Então, todos sabemos que os olhos, em muitas tradições, são o espelho da alma. E não é um caso que tantos marionetistas tenham trabalhado proprio sobre os olhos para render viva a figura. E não é por acaso que tantos marionetistas trabalharam exatamente sobre os olhos para dar vida para as figuras. Aqui são apenas alguns exemplos diferentes entre eles. Interessante também o trabalho de Alice Laloa, em seu projeto sobre Pinocchio. Interessante o trabalho de Alice Laloa, o trabalho sobre Pinocchio, que parece virar do avesso esse elemento. Trabalha sobre o animado e o inanimado, transformando os bonecos em meninos de carne e osso. Transformando os meninos de carne e osso em marionetes. Porém, os olhos são tornados imóveis. Então, são pintados sobre a palpebra. Um outro artista que trabalha muito sobre a luz e, contemporâneo, sobre as marionetes é Richard Teschner. Ele trabalha muito com os olhos deixando como um buraco cavado. Às vezes podem ser cobertos com pigmento dourado, às vezes com cores. Mas é, depois, a luz que deve animar a colocar em vida. Mas vai ser a luz que vai colocar vida, que vai dar vida aos olhos. Também desse autor a gente vai falar no próximo encontro. Mas meto só em evidencia o fato de que ele foi um experimentador e um artista de luz, e um artista de luz, além de ser um artista de marionetes, raffinado. Ele declara como deixa os olhos vazios. E deixa a magia da luz e a iluminação mutável. Despertar a magia do jogo mimico. Despertar a magia do jogo mimico. Essa é, por exemplo, uma sorte de parodia da experimentação de Scriabin no pianoforte cromático, uma das mais avançadas experimentais dos anos 10. É um tipo de parodia sobre a... de quem? Scriabin. Scriabin. É o piano. O pianoforte cromático. O piano cromático. A corrispondência entre o som e a luz. Outra imagem de Tetschner. Também isso faz germinar do buio as figuras. É um espetáculo que se intitulava Carnevale. Este também traz do escuro as luzes num espetáculo que se chama Carnaval. É um espetáculo um pouco ardido. Um acostamento, insomma, não justificado por uma proximidade histórica. É uma passagem um pouco ousada, que é não muito da proximidade histórica. Sempre nos anos 30, o mesmo ano de Tetschner, mas agora nos Estados Unidos. William Edson Wiggins. William Edson Wiggins. É um designer. Se ocupa de tipografia e inventa caráteres tipograficos. Um designer que trabalha com tipografia e ele cria os caráteres tipograficos. Com grande paixão pelas marionetes, ele tem um teatrinho grandemente refinado. Uma das coisas surpreendentes deste teatro é o aparato iluminotecnico. E uma das coisas mais surpreendentes é o aparato iluminotecnico de luz. Deixando também o testemunho com todas as indicações para a luz. E criando figuras de luz, de trasparença, com materiales transparentes. E criando figuras com a luz e com a transparência, com materiais transparentes. No momento em que ele inventa esse caráter tipografico que se chama Electra. Crea essa marioneta que se chama Aluminia. Cria também uma marioneta que se chama Aluminia. Per deformação profissional, pensava que Electra fosse o mito. Por uma deformação profissional, ela acreditava que Electra fosse o mito. E, em vez, se referia à luz elétrica. Mas se referia à luz elétrica. E sottolinea proprio essa eletricidade, sparks, energy. E, dunque, l'idea de l'eletricidade e da força vitale da luz elétrica, que atribuiva, appunto, a esse seu caráter. Sublime, exatamente, a eletricidade, a energia, essa energia que lhe atribuía o caráter. Torniamo alle nostre etimologie, alle nostre parentele semantiche. Voltamos à etimologia, ao parentesco semantico. L'altra parentela que podemos instaurar é entre anima latino, animus, e animus, em greco vento. Então, anima do latim, animus, e do greco vento. Se cria um colégamento, diciamo, entre esses termos, anima, vento, espírito. Se cria uma ligação entre esses termos, anima, vento, espírito. Que mettono insieme l'animazione, o movimento e l'immaterialità. Que coloca junto animação, movimento e materialidade. E ci chiamano um outro termine, que é aura. Então, vamos para um outro termo, que é o aura. Aura significa, em latino, vento, vapore, atmosfera, luce, eco, colore. Que é do latim, vento, vapore, atmosfera, luz, eco e cor. Questa parola, anche qui, me scuso per queste sintesi. Peço desculpas pela sintesi. Mi aveva colpito molto in un saggio di Didi Huberman su James Tarell, cioè uno dei più grandi artisti che lavorano sulla luce. Gostei muito de um ensaio desse artista, che trabalha muito com a luz. La coisa interessante del saggio é que Didi Huberman imagina una situazione drammatica. Cioè, i personaggi sono lo spazio della luce di James Tarell. Il personaggio è il spazio della luce di James Tarell. E lo spopolatore di Beckett. E lo spopolatore di Beckett. E lo spopolatore di Beckett. Ancora, a sottolineare come la dramaturgia di Beckett ritorni sempre a proposito dell'assenza o di personaggi che hanno perso la loro materialità. Per sublinare come la dramaturgia di Beckett sempre ritorni per la ausenza, per i personaggi che hanno perduto la sua materialità. Beckett, credo sia il drammaturgo che ha offerto le possibilità di spiegarsi alla concezione di marionetta contemporanea. Beckett, credo sia un artista che ha dato la possibilità di realizzare uno dei concetti di marionetta contemporanea. In Italia, un po' di anni fa, c'è stato questo bellissimo progetto Beckett & Puppet. In Italia c'è questo bellissimo progetto Beckett & Puppet. Che ha dimostrato, anche solo parzialmente, quanto prolifica sia la produzione delle compagnie di teatro di figura ispirata ai testi di Beckett. Che dimostrò, mesmo che prolificamente, quanto il teatro di figura prende ispirazione dell'opera di Beckett. Questo è il testo che abbiamo citato in apertura, Neider, in un allestimento di studio azzurro, formazione... Anche qui le presenze sono smaterializzate nella luce. A presenza è dismaterializzata nella luce. E l'unica presenza fisica, tra virgolette, è la voce della cantante, perché questo testo viene musicato da Morton Feldman. E l'unica presenza fisica è la voce da cantora nel testo di Morton Feldman. Anche qui non lo leggiamo, per questione di tempo. Ho avvicinato questa concezione del personaggio di Beckett tra presenza e assenza. Io approssimei questo personaggio di Beckett tra presenza e ausenza a questo interessante spettacolo di Beranger Ventusso. A questo interessante spettacolo di Beranger Ventusso. Da un testo di Mariette Navarro, c'è scritto... Un testo di Mariette, c'è scritto... E questo carcasse è una figura vuota, bucata, dal nome improbabile, che vive l'esperienza dell'immobilità, è come se non esistesse del tutto e tuttavia disturba, perturba, ostacola. una curiosa figura vazia, furata, con un nome improvabile e sem funcione, ma che vive intensamente la esperienza da immobilità presa, blocata in un tipo di tempo, come se non esistisse ancora il tutto o tuttavia, come si dice, e si colloca lì, disorientata, perturba e obstacola. Disorienta, perturba e obstacola. Beranger Ventusso la mette in scena in questo modo... Continuando a muovere queste presenze, questi bastoni. Muovendo questa presenza, questi bastoni. E dunque dando l'impressione proprio di questa presenza che esiste, eppure non trova mai il luogo in cui esistere. E formando questa presenza che non encontra nunca un luogo che esiste, vai si movendo e buscando questa immagine. Un altro artista che si è confrontato molto con Beckett e che lavora contemporaneamente sulla marionetta e sulla luce è Renaud Arbin. Un altro artista che si confronta con Beckett e traballa con la marionetta, con la marionetta Renaud Arbin. Contemporaneo. Passo, sì, solo velocemente. In questo spettacolo, per esempio, sembra marionetizzare lo spazio. Questo spettacolo, vamos a passar brevemente, che parece che marionetizza lo spazio. E in quest'altro utilizza dei dispositivi ottici. Utilizza dispositivi ottici. E installa, appunto, questi dispositivi in uno spazio espositivo che assomiglia più a una galleria, ad uno spazio museale che a un teatro. Installa questi dispositivi in un spazio, tipo una galleria o un teatro. Torniamo a Materlink. La direttrice Materlink Beckett, per me, è molto visibile. Voltiamo a Materlink. Ed è incredibile come nel Tragico Quotidiano, un saggio del 1896. Materlink immagina un personaggio anziano seduto al lume di una lampada. E parla del silenzio delle porte e delle finestre e della voce della luce. Parla del silenzio delle porte e delle finestre e della voce della luce. E quindi attribuisce alla luce qualità di presenza drammaturgica. E attribuisce alla luce la qualità di presenza sennica. Dramaturgica. Addirittura di personaggio. E' anche di personaggio. Quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo? Cinque minuti. Facile. Allora, nel grande ambito della sperimentazione di primo novecento, possiamo nominare il Prometeo di Scriabin. L'abbiamo nominato prima a proposito della sperimentazione musica luce colorata. Ok. Ainda nel primo periodo di 1900, possiamo nominare Alexander Scriabin di musica e luce colorata. Luce colorata. Quindi di presenza smaterializzata. Presenza smaterializzata. E tra le tantissime riprese novecentesche di questa opera e anche fino al contemporaneo. E entri tantas immagini di questa opera, anche contemporanea. C'è l'opera di un artista per me insuperabile che è stato Bruno Munari. Uno spettacolo di luce. Un spettacolo di luce. Prometeo. Prometeo. Tra le tante cose che vengono scritte dagli artisti che collaborano a questa messa in scena, c'è proprio che il soggetto è la luce e non la scena. E non la scena. E non la scena. E non la scena. La cosa interessante è che questi pannelli colorati che vedete, qui non specifico lavoro sulla luce geniale come tutto quello che faceva Munari. Quindi, lo interessante è che questi pannelli luminosi che potete vedere in scena, che sono spettacolari come tutto in Munari. Questi pannelli non possono non richiamare gli screens di Craig. Eles non possono... Richiamano gli screens, cioè i dispositivi che aveva pensato Craig. Os dispositivi di Craig. Eles possono remettere a questi dispositivi di Craig. Che sono dei personaggi di luce. Che sono personaggi di luce. Questo lo risaltiamo. Concludo con un riferimento classico. Concludo con una referenza classica. Mi piace citarlo perché Bachelard e questo testo in particolare, La fiamma di Candela, l'immagine non è bella, ma ho trovato questa edizione portoghese. E per me è significativo perché viene sempre citato, non solo dagli studiosi, ma anche dai creatori luci. E è anche un modo per dirci che dobbiamo sempre rileggere i testi, anche quando li abbiamo letto molto tempo prima, perché troveremo le cose di cui ci stiamo occupando. Quindi è importante lembrare che dovremmo sempre rileggere i testi, anche quando abbiamo letto molto tempo, per cui possiamo rileggere i testi. È tutto... C'è una parte che è andata dopo, ma non importa. Poi lo recupereremo. Eccola qui. Scusa, parentesi. C'era tutta una parte su un testo di Gouillet che si intitola, che cita le mani delle lumières. C'è tutta una parte su un testo di Gouillet che si chiama As Mons di Luz. Però tutto questo è raccontato un po' nell'articolo di Urdimento, per cui magari chi è interessato lo può vedere. E tutto questo... Entra la confeczione del marionetista e la estetica della luce. Ritorniamo invece al nostro Bachelard. Ritorniamo al Bachelard. In questo testo noto... Questo è un testo conhecito. Scrive, tra le altre cose, la fiamma porta il suo valore di metafora e immagini nelle più diverse sfere di meditazione. Assumetela come il soggetto di uno dei verbi che esprimano la vita e vedrete che conferirà al verbo un suplemento di animazione. E ancora, parlando di alberi e fiori, abbiamo potuto dire come i poeti che infondano la vita e vedrete che conferirà al verbo un suplemento di animazione. E ancora, parlando di alberi e fiori, abbiamo potuto dire come i poeti che infondano la vita, la vita piena, la vita poetica in virtù dell'immagine della fiamma. Stiamo parlando delle arvore, delle flore, possiamo vedere come i poeti infondano la vita, la vita plena, la vita poetica in virtù dell'immagine e delle fiamme. Bachelard cita poi i romanzi di Henri Bosco dove la lampada, qui è scomparsa nella citazione italiana, ma la lampada è prima di tutto un personaggio. Bachelard cita come in molti dei romanzi di Henri Bosco come la lampada luminaria è un personaggio. Mi piace accostare a quest'idea della fiamma e del personaggio naturalmente nel contesto della nostra parentela figura e luce. Questa straordinaria artista russa che lavora negli anni venti del novecento. Nina Simonovic Efimova che parla della metafora della fiamma per esprimere l'anima e la vita del burattino. Petrushka è una fiamma, in lui sboccia spontaneamente l'ispirazione dell'artista perché vi è dentro una mano umana. Petrushka è una fiamma, in lui sboccia spontaneamente l'ispirazione dell'artista perché dentro di lui ha una mano umana. Grazie. Grazie, grazie. Nella transformazione powerpoint sono saltate un po' di citazioni, ma... Algumas citações desapareceram na transformação do PowerPoint. Bom, gente, muitíssimo obrigada por essa linda fala. A gente está com o nosso tempo muito apertado, né? Mas, assim, alguém tem uma pergunta que, meu Deus do céu, é uma ótima pergunta, quer fazer. A gente já faz uma para encerrar. Tem alguém que quer, que precisa fazer essa pergunta? Não é exatamente uma pergunta, mas é um comunicado. Para quem permanecer aqui dia 1º, a professora Cristina Gazeola vai fazer uma outra conferência e, certamente, a gente vai abordar algumas dessas questões também. Então, todos os convidados, vai ser dia 1º às 19 horas no Laboratório de Animação. Então, muitíssimo obrigada por essa participação. Muito obrigada pela tradução. E, gente, agradecemos mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes, a todas as pessoas da internet online. Queremos agradecer as intérpretes de Libra, Bárbara Pérez e Hanna Bier Furtado, o canal da Ideia Luz. E muito obrigada pela presença de vocês. Convidamos para participarem da programação amanhã, que continua, temos programação aqui no Espaço 2, a partir das 13 horas e 30. Tudo o que vai acontecer no Espaço 2 vai ser transmitido pelo canal do YouTube Luz Laboratório. Mas a gente tem o seminário, que começa às 9 horas, no auditório. Então, esperamos vocês aqui mais uma vez. É isso? É isso, Ivo? É isso, produção? Podemos ir jantar, produção? Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Beijos. E aí E aí Obrigado.